Olá, amigo do canal Botafogo Memória! Estou passando aqui para contar a vocês mais uma das magníficas histórias do nosso Botafogo. Antes de começar, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês acionem o sininho para receberem as notificações dos futuros vídeos e que vocês deem o like, caso gostem, do conteúdo desse vídeo e dos demais. Enfim, hoje, 25 de setembro, comemoramos 110 anos de uma das maiores conquistas do futebol do nosso Botafogo. Em 25 de setembro de 1910, o Botafogo Futebol Clube, o Botafogo foi campeão carioca pela segunda vez dos primeiros quadros, já que havia sido campeão em 1907, dividindo com o Fluminense o título. Mas, em 1910, a conquista do Botafogo foi extraordinária. Foram dez jogos, sendo que nós ganhamos nove jogos. Nosso time ganhou nove jogos e perdeu um apenas para o América. O Botafogo marcou 66 gols e levou apenas nove, com um saldo de 57 gols. Naquele tempo, o nosso grande adversário era o Fluminense. Os outros dois clubes do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, ainda não disputavam o futebol. Havia outros bons times que disputavam o campeonato carioca. Mas o Botafogo, portanto, fez uma campanha, assim, extraordinária, a ponto da imprensa, da opinião pública da época, pequena, é claro, para a época, dar ao Botafogo o título de O Glorioso, que ele ostenta até hoje. Eu sempre digo que muitos clubes se dizem gloriosos, mas o Glorioso é sempre identificado como o Botafogo. Gente, nesse campeonato, portanto, como eu disse, foram nove vitórias, sendo que duas em cima do nosso principal adversário, que era o Fluminense. No primeiro turno, ganhamos de três a um deles dentro, das laranjeiras, naquele tempo falavam Álvaro Chaves, que é a rua que passa ali em frente do Fluminense. E no segundo turno, o jogo final, que hoje completa 110 anos, nós mandamos para eles um 6 a 1 inapelável. Os gols foram do Abelardo Delamare, que foi o nosso grande artilheiro, foi o artilheiro do campeonato, ele fez 22 gols no campeonato. Nesse dia ele fez três. Desce, o outro atacante fez dois, e Mimisodré fez um. A equipe que jogou nesse dia, que foi a equipe base do campeonato, foi Kogin, o goleiro, Pullen e Dinorah. Rolando, Lulu e Lefebvre. Emmanuel, Abelardo, Décio e Mimis. Lembrando que Dinorah foi aquele zagueiro, que teve aquele evento em que o irmão dele foi um treveiro por questões sentimentais com Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, e Dinorah levou um tiro nessa época, um pouco antes. Rolando Delamare e Abelardo Delamare, dois irmãos. Abelardo e o artilheiro. Rolando jogava na linha média. Lulu, Lulu Rocha, irmão de Carlito Rocha, também na linha média. Emmanuel, na ponta direita, um dos fundadores do Botafogo Futebol Clube em 1904. Emmanuel de Almeida Sodré. Mimis Sodré jogava no ataque, que era também nosso centroavante. E Lauro Sodré, a ponta esquerda, era irmão de Emmanuel Sodré. Vejam bem, o timaço que nós tínhamos, contra o Fluminense, que tinha um timaço também. O que eu quero dizer também é que esse título glorioso ficou para a história do Botafogo. O Botafogo é conhecido como o glorioso e não precisou de documento, firma reconhecida, nada. O Botafogo é o glorioso. Esse título foi trazido pelo Botafogo Futebol Clube durante a sua existência, até 1942, quando houve a fusão com o Clube de Regatas Botafogo. E esse título, o glorioso, permanece com o Botafogo de Futebol e Regatas por esses anos todos. Não esqueça, então, mais uma vez, de se inscrever no canal Botafogo Memória. Apertem o sininho e deem o seu like, porque aqui é a história do Botafogo na veia.